Todo mundo curte comemorar o seu aniversário. A Cicred Centro-Leste também. Promoção aniversário premiado Cicred Centro-Leste 35 anos. Quanto mais usar os produtos da sua cooperativa, mais chances tem de ganhar. São diversos prêmios instantâneos, mais o sorteio de um carro e duas motos zero quilômetro. Promoção válida para associados da Cicred Centro-Leste. Consulte regulamento na sua unidade de atendimento e participe. Certificado de autorização 06-0025-2016. Cicred. Gente que coopera, cresce. Em resposta à publicação contratada pelo ex-candidato a vereador Claudinei Kubiak, da coligação Uma Felicidade, a ex-candidata prefeita pela mesma coligação Evânia Nunes enviou um pedido de direito de resposta. Existem pessoas que se acham no direito de julgar os atos dos outros, se achando os mais decentes e justos da terra. Falar em decência quando nunca a teve e nem o mínimo de respeito a prepotência e a arrogância se sobressaem nesse tipo de pessoas. Mas posso falar tranquilamente sobre o assunto cassação e se a preocupação fosse essa, poderiam ter me chamado para conversar. E mais, se são tão bons, por que não entrou ele mesmo com o processo de cassação? Qualquer cidadão poderia ter feito. Mas como querem aparecer, o melhor é assim. Estou aqui para responder. O que houve que, passados dois dias das eleições, entra o pedido de cassação do prefeito eleito com base no texto da CPI de 2014. Se fazem, ou até hoje não entendem, que CPI é uma coisa, CPP é outra. CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. Essa foi feita em 2014. Concluída após essa data, qualquer cidadão poderia ter entrado com o pedido de CPP, Comissão Parlamentar Processante. Esta é de cassação. Porém, nunca ninguém entrou com ela, só passadas as eleições. Então, achei que deveria respeitar as urnas. Chega. A população poderia ter escolhido outro. Dia 2 de outubro. Foi votado. O julgamento foi na eleição. Eu mesmo assenti na pele que o povo está satisfeito. A nós cabe respeitar. Então, a CPI terminou em 2014. Foi enviada ao TCE e ao Ministério Público, onde o prefeito respondeu. Agora, o que votamos foi pela não abertura de CPP. Foram muitas acusações, piadas com meu nome. Como hoje ressurge outra. Teve com minhas fotos, dizendo que recebi muito dinheiro. Secretarias. Sendo que o prefeito não me ofereceu nada. E Deus é testemunha. Nada. E que fique claro. Se ele precisar de mim, estarei sim à disposição. Como estaria de qualquer outro que vencesse. Foi isso que falei a campanha toda. Terminar com ranço político e trabalhar por TAPs. Então, pessoal, sou guerreira sim. Não sou falsa. Não tenho medo de nada e sequer me julgar. Vista meus calçados e trilhe o caminho que trilhei. Aí sim, podes falar. Porque sentirá o que sentir. Obrigado às inúmeras ligações e mensagens de apoio. Me manteram em pé. Um grande abraço a todos. Evânia Nunes. O texto, lido na íntegra, foi enviado via aplicativo de mensagem pela ex-candidata. Nossa redação procurou também o prefeito Silvio Raffaele, que disse não querer se manifestar no momento, mas que poderá responder em data futura. Nossa redação não conseguiu contato com o vereador professor Didio, também citado no texto publicado. O texto, lido na íntegra.